Olha aí, olha, minha família reunida, hoje é a noite mais maravilhosa, hoje é a noite mais maravilhosa, mais feliz da minha vida, na terça-feira, minha família reunida aqui, na minha mesa, olha que minha netinha linda, maravilhosa. É muito difícil. Olha aí, meu ouro, esse aqui é meu diamante, meu filho mais velho, Everton, me pegou de surpresa hoje, minha filha Evelyn, meu filho Eduan lá do outro lado. A vida carnal é muito difícil. Eita, Jesus, meu soldado Everson aí, olha, chegou agora do quartel, tá aí comendo um pratão aí de comida. Minha rainha aí, olha, especial, minha nora. Olha pra cá, mulher, olha, minha nora. Vergonhosa. Minha nora vergonhosa. Essa é minha nora, que é o homem de paixão, é minha outra filha, né, que eu adotei. É, minha moça, minha outra moça, eu tenho três moças. É minha nora, minha outra moça aqui, Manu. É, muita benção. Olha, coisa linda. E vovó. É, muita benção. Minha outra moça, a Evelyn, olha. É, comendo poçado. É, aqui é minhas bênçãos, meus ouro, é tudo meus ouro, meus diamantes. Aí, coisa linda do céu. A mesa farta. Mostrando a vocês. Olha, Eduan. Esse Eduan é meu baterista. Mostrou demais. É o baterista de Jesus. Que fecha com chave de ouro, lá na igreja. A hora mais difícil do dia é essa. Aí. A hora de comer. Aí, a mesa farta aí, ó. Chegaram. Agora de tarde. Eu vou preparar uma janta especial para vocês. Aí, consegui reunir minhas bênçãos. Consegui reunir tudinho aí, ó. Meus filhos, tudinho, ó. A mesa farta. Esse aqui é o meu presente maior do mundo. Que é essa mesa aí, ó. Com meus filhos. Cada um desses é um diamante, é um rubim, é uma pérola no meu coração. Essa imagem aí, minhas bênçãos, é a riqueza maior da minha vida. Essa riqueza aí, ó. A mesa farta. Com minhas bênçãos, tudo sentado aí, ó. Reunido para a glória de Jesus Cristo e Nazaré. Que eu sempre peço ao Senhor. Sempre peço ao Senhor, ó. A minha mesa reunida com meus filhos. E consegui hoje, ó. Para a glória de Jesus. Tudo reunido, ó. Para a glória de Deus. Olha aí. Antes de ontem, foi reunido com a minha amiga Célia, que veio aqui. Tchau, minhas bênçãos. Minhas bênçãos. Vou finalizar com esse banquete maravilhoso do céu aí, ó. Minha netinha aí, maravilhosa. Que eu amo de paixão. Que eu pedi a Jesus Cristo e Nazaré. Uma filhinha. E Jesus me deu três, ó. Minha netinha. Minha nora aqui, ó. Maravilhosa. E minha outra. Benção do céu, que é ele. Piso e peixe. Tudo brincando na minha mesa, meus bênçãos. Tudo feliz da vida. Minha netinha maravilhosa. Só coisa do céu. Agora ela me deu chá, né, gente? Vamos dar chá para as minhas bênçãos. Tchau. Fica com Deus. Adeus. Fica com Deus. 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 Obrigado.